Música Um surto de bebês com microcefalia ocorre por todo o Brasil. A opção do aborto para interromper essas estações é um debate atual que divide opiniões de juristas, médicos e sociedade civil. Mas e você? O que acha disso? Fala, jovem. Eu acho que microcefalia é uma questão que vai afetar a vida tanto da pessoa que possui como da família, no caso da mãe. Então eu acho que nesse caso a mãe deve ter o direito se ela vai querer que o filho dela passe por todos os problemas de tratamento, questão de diferença e preconceitos que podem ser sofridos eventualmente, se ela tem condições financeiras e psicológicas de seguir uma vida assim. Eu acho que a mãe que deve escolher no caso, ela deve pensar na situação dela e na situação do filho. Em todo caso eu acho que a escolha é da mãe. O aborto deve ser considerado um direito reprodutivo, ou seja, a mulher que deseja fazer o aborto hoje, ela é condenada à clandestinidade, ao aborto ilegal. Enquanto as que têm alta renda, as que têm possibilidade, fazem o aborto em clínicas seguras. Então quando o aborto for legalizado, em especial nesse caso de microcefalia e em outros casos também, até determinado mês de gestação, por exemplo, nós vamos conseguir dar a ela segurança e até o amparo psicológico da assistente social para que até mesmo essa equipe possa convencê-la a não fazer, se for o caso, ou então a fazer de uma forma segura, com menos prejuízo ao seu corpo e à sua mente. Nós temos a compreensão de que ninguém considera o aborto algo saudável, mas não é tornando criminoso que nós vamos desestimulá-lo. Ao contrário, os países que legalizaram diminuíram o número de abortos. Eu acho que o aborto, em qualquer caso, não é aceitável e a microcefalia não é uma condição, sei lá, tão ruim, não é culpa de ninguém. E eu acho que a gente tem que cuidar da criança, deficiente ou não, acho que aborto não. Eu acho totalmente válido, assim, se é o direito da mulher que ela tem de exercer sobre o corpo dela, assim, eu acho que se ela não quer gerar o bebê, acho totalmente válido e tem que ser legalizado, legalizado, tem que ter várias formas de ser feito, não do jeito que é. Tipo, toda essa questão religiosa que debatem e tal, eu acho que realmente é algo que deve se pensar, sim. Pois é, eu acho, assim, que o aborto, seja em qualquer questão, microcefalia, ou seja por estupro, ou qualquer outra situação, é a mulher que tem que decidir. Eu acho que a mulher, ela tem nove meses de uma gestação e ela tem tempo suficiente para poder ver aquele bebê crescendo ali e sentir se ela deve ou não, por algum motivo, ter aquele bebê. Então, assim, é uma questão da opinião da mulher, se ela acha realmente que ter um filho com microcefalia, se ela vai dar conta, se ele vai conseguir se desenvolver, e ela vai conseguir fazer ele se desenvolver na sociedade, eu acho que ela deve ter ou não, é a escolha dela. Ah, sim, eu sou contra o aborto, né, em todos os casos, porque eu sou cristã e acredito que isso não seja uma coisa certa a se fazer, mas eu acho que no caso de microcefalia deveria ser, assim, mais estudado, porque é um caso à parte, e talvez possam abrir exceções, porque, assim, acho que talvez a vida da criança seja muito pior, se realmente vier a nascer, assim. Eu sou a favor, eu sou a favor do aborto em todos os casos, não só de microcefalia, porque eu acho que é um direito das mulheres. Os casos de microcefalia aconteceram em muitas famílias de baixa renda, principalmente no Nordeste, e muitas famílias não têm condição de arcar com todos os tratamentos que essa síndrome exige. Então, acho que, assim, você, a mulher, os pais, inclusive, terem a, poderem escolher se podem ou não, seria algo menos traumático, né? O aborto não é algo legal, não é algo positivo, mas, em alguns casos, acaba sendo uma saída, felizmente.